E é isso aí, pulecadinho do canal do Curvo já, que aguardam ansiosamente os videozinhos do canal, um videozinho alternativo aqui, daqueles que eu gravo com carro, por que que eu tô com carro? Eu tô levando o meu carango ali na PRP, envelopamento em surfilme, pra dar um trato no carrinho, né? Já que eu não tenho pretensão de trocá-lo, e eu andei calculando, verificando, pra me trocar de carro. De pegar um carro que possa ser realmente superior ao meu, velhinho, usadinho, eu teria que colocar pelo menos mais uns 30 pau em cima. E eu não tenho essa grana disponível agora pra fazer isso, então, em vez de trocar de carro, eu vou dar um grão no meu carro, né? Parar com essas bestagens de consumismo, o carro não tá me incomodando, pra que que eu vou trocar de carro? Pra mostrar pro meu vizinho que eu troquei de carro, com meus parentes que eu sou foda? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou assim, né? Até porque não tenho a grana, se eu tivesse a grana, tudo bem, quem tem grana troca de carro todo ano, né? É lindo isso, mas não pode se trocar de carro todo ano pra depois se comprometer, se foder, ficar devendo e não viver mais, né? Tem muita gente aí, até que eu conheço, que deixa de viver pra pagar um veículo, isso não é legal. Tanto uma pessoa inteligente, né, cara? Hoje o cara se arrepende, às vezes não aguenta pagar, perde tudo, é foda, né, cara? Vocês estão ligados com o que eu tô falando? Que esse mundo aí de financiamento é cruel. Quem tem a grana pra comprar à vista, maravilha, sucesso. Cada um anda na luz que tem. Aprendiz com a minha esposa, cada um anda na luz que tem. Então eu tô levando ali na PRP, pra dar um grauzinho, não vou envelopar, não vou fazer mágica, não vou tunar, não vou nada disso. Eu vou simplesmente dar um ar a mais aí, depois eu vou filmar pra vocês buscando. Aí se você tiver um carrinho velho também, dá pra fazer, dá pra dar uma inventadinha nessas coisinhas aí. Sem gastar muita grana, claro, né? E ao mesmo tempo dar novos ares aí no veículo, sem precisar trocá-lo. Já levei pra lavar esses dias aí, que fazia anos que não lavava no Lava Jato, lavava de verdade, né, cara? A gente sempre lava, mas lava em casa. Nunca fica top. Levei lá no Gêmeos, isso que eu fiz até um vídeo buscando aí. E agora vamos levar ali na PRP. Eu preciso parar do outro lado. Pra me verificar o GPS. Então, cara, voltando ao assunto. Esse mesmo lance de moto, de carro, acontece com moto também, cara. Não que as pessoas não possam ter ambições de ter motos novas. É claro que pode, né, cara? Mas às vezes não pode dar o passo maior que a perna, né? Porque você der o passo maior que a perna, aí acaba ficando sem as duas pernas. Aí fodeu. Trabalhando em três, quatro empregos pra pagar uma moto ou um carro. Cara, é lindo isso, cara. É lindo no sentido do cara ser trabalhador, do cara ser disposto, do cara ter um foco, né? Mas é triste por outro lado, né, cara? E aí, você chega lá, compra o veículo, que é um bem material. Aí chega lá no fim da sua vida, você não viveu, não curtiu, curtiu com o veículo no material, né? E o resto? Como é que fica? Tá quente pra caralho, é 31 grau. Vou amarrar a minha Maria Bethânia aqui. As cabeleiras da Maria Bethânia. E é isso aí, aproveitando essa idazinha de carro ali, vou contar uma breve história das histórias ineraráveis do Coruja. De quando eu peguei... De quando eu peguei... Ai, João. De quando eu peguei... A minha... TDR. Primeira TDR. O que que rolou? Eu tinha uma DT-180. E aí, eu fui numa cidade vizinha, eu morava em Joara, nessa época. A maioria das coisas de moto aconteceram em Joara. Eu peguei a minha DT-180 e fui na cidade Porto dos Gaúchos, que era perto ali. 38 quilômetros, 40, eu não lembro certinho. Sei que era razoavelmente perto. Aí eu peguei a DT-180 e fui lá buscar uma TDR, velho. Que eu fiquei sabendo que o cara tinha uma TDR lá, abandonada. Aí cheguei lá, entrava... Você chega na cidade, tem um posto de gasolina, eu entrava à direita. Cara, pertinho da BR. Era... Não era BR, era terra, mas era BR, né? Aí cheguei lá, bate palma, o cara estava lá. Perguntei se ele tinha TDR, era ele mesmo, se tinha interesse em venda, em troca. Vamos ver a moto. Como a minha motoca era uma 180 com dois escapamentos, velho. Dois escapamentão, eu tinha feito um Y na saída do escape. Cara, ficou... Ficou baguá, velho. Ficou re-petacular a motoquinha. Aí cheguei lá, com a motoca funcionando. Já cheguei de outra cidade. Mostrava que a motoca estava... Estava nos trinques, né? Se eu só ver o GPS de novo, enquanto eu falo. Nos trinques. Aí fomos lá na garagem do cara, a TDR estava encostada na garagem, coberta com papelão, com um monte de coiseira. E estava lá meses. E por incrível que pareça, cara, a mesma moto não tendo compressão nenhuma, o pedal estava descendo direto quase. Bateu, pegou. Depois morreu, porque a gasolina era velha. Claro, né? A gasolina era velha, mas funcionou a motoca, tá ligado? Então eu percebi que tinha futuro. Aí chamei ele no rolo. O meu documento estava certo, o dele não estava. Aí, cara, antigamente era tudo no fio do bigode, velho. Ele se comprometeu em pagar pra mim. Ó, cara, o meu documento está atrasado, mas mês que vem eu pago. Fizemos um negócio ali na hora. Eu peguei o documento que ele tinha, mesmo atrasado, foda-se, eu queria a moto, né? Fico aqui, tiro pra esquerda. Aí peguei o documento, peguei a moto e o documento, tiramos de lá, trocamos a gasolina, colocamos... A minha DT-180 não tinha autolube e a dele tinha, e tinha óleo no reservatório. Então a gente só colocou, a gente trocou só a gasolina, já funcionou. O grande problema é que na hora de vir embora, como tinha que andar a estrada de chão, né? Essa quantidade de quilômetros que eu falei aí, eu não lembro se era 38, 48 ou 50, não lembro. Realmente eu não lembro. A moto começou a estourar os raios traseiros no meio do caminho. Tá ligado? Começou a estourar os raios traseiros e não parava de estourar. Cada quilômetro custava estourar um, cara. Aí eu parava, olhava, a roda estava meio torta, meio mole, mas eu ia indo. Ia indo, a gente acabou que fombo. E aí o que rolou? Atualiza, caralho. Rolou que... Rolou que faltando uns 10 km, 5 km para chegar em Juara, os raios todos se arrebentaram, o raios traseiros e a moto sentou no chão. E não tinha mais o que ser feito porque não tinha mais como rodar, né? A moto funcionava normal, dava para chegar lá no sentido de motor. Mesmo um motor velho, né? Mas não deu para chegar por causa dos raios. Aí tive que pegar uma carona, fui até a oficina de um amigo meu, ele pegou a roda lá de uma outra moto. Vim com ele de moto, ele montou e a gente conseguiu chegar lá, que foi o Alvaro Motos. O Alvaro Motos é bem velhinho. Se alguém de Juara estiver assistindo isso aí, vai conhecer o Alvaro Motos. O Alvaro Motos é um mito na cidade. Uma das primeiras oficinas de motos foi ele quem montou lá. Além de ser um velho, gente boa para caralho, era a Yamaha, tinha muita peça de Yamaha, muita peça de Agrale. E era o único na cidade que dominava. Então, já estou chegando ali no finalmente. Então, vou finalizar o vídeo por aqui e já mandar um salve para o Alvaro Motos, que sempre foi o mecânico de todas as minhas dois tempos de Juara. E de todos, né, cara? Quem morava em Juara, incondicionalmente, tinha que levar a moto para o Alvaro, que ele era o único que dominava, que manjava. O filho dele, o japonês, que hoje é DJ lá, o DJ Japa, também trabalhava com o pai dele. Hoje quem trabalha é a filha dele, ele já está bem velhinho. Não sei se ele ainda mexe com isso. Mas, de qualquer forma, está ligado. De qualquer forma, abração para o Alvaro Motos. Já estou chegando ali no PRP, deve ser por aqui. Eu vou ficando por aqui e segue o vídeo. Quando eu for buscar o carro novamente, eu vou fazer a junção nisso aqui. Até daqui a pouco. Falou, valeu. Fui. Obrigado pela atenção. Cheguei. Só dois tempos, dois tempos. Ah, com certeza, toda a vida, né, cara? Exato. Cara, eu estou negociando uma RMX 250 com o Renavan. Aham. Negociando aí não, estamos em briga. É documentada com o Renavan. Aham. Acho que fez uma... Com certeza. Eu já tive uma na trilha, né? Agora chega um cara lá no centro cercado. Péssima. Péssima. O cara disse que é a única que ele tira. Não, a única é mentira. Eu conheço uns quatro, cinco. Com o Renavan? Claro, a minha tem Renavan, a minha Rusparna. É, não, mas a RMX. Não, mas a RMX tem mais, tem mais RMX do que qualquer outra moto emplacada. Se ele falou que é a única, ele mente. É. Eu conheço umas meias, vai na Praça do Atlético domingo de manhã. Vem com o Pular. Domingo, a partir das dez da manhã a gente se reúne ali. Dois tempos, com a tempo, enfim. Ali já vai umas três. Com o Renavan, tudo impecável, tudo restaurado, assim, né, cara? Péssima, se você tiver essa aí, tiver num preço legal, toma que, ó, futuramente isso aí vai valer ouro, velho. Ouro, cara, com certeza.